O projeto Olho Vivo aqui em patrocínio, ele visa estar fortalecendo o nosso sistema aéreos e está ampliando o número de câmeras no município de patrocínio. Nós temos aqui a ampliação, a inauguração hoje de dois pontos, na BR-365, na MGC-462. Esse projeto visa fortalecer tanto o setor urbano quanto a zona rural de patrocínio, levando mais segurança a toda a sociedade. Ele é diretamente interligado com o sistema aéreos da Polícia Militar, que cruza com a base de dados nossa, dessa forma, possibilitando ao policial militar. Tem informações desse veículo, se ele é um veículo suspeito, cadastrado por nós somos suspeitos, se é um veículo surtado ou roubado, né? E com essas informações aí, o policial está na linha de frente e tem maior eficácia na sua abordagem, né? Sim, está sendo feito também na zona rural, com apoio, inclusive, do Conselho Comunitário Rural, né? E essas câmeras aí estão já sendo implantadas, né? Como que ele faz? O produtor interessado, a gente orienta ele a estar procurando o Conselho Rural e tomar conhecimento do projeto, né? Onde é que tem lá a especificação técnica da câmera, não especificamos marca, apenas tecnicamente os dados da câmera. E conhecer o projeto, os pontos de expansão, né? Nós temos dentro desse projeto três prioridades de expansão. A gente vai iniciar a prioridade 1, 2 e 3. E nós queremos fazer aí um cerco em toda a zona rural e urbana de patrocínio. E para levar mais segurança para a sociedade e um serviço cada vez mais eficiente. De forma que qualquer veículo desse que eu falei, furtado, cadastrado como suspeito ou roubado, passou nessa câmera, vai gerar um alerta para nós imediato. Com esse alerta imediato, a gente consegue estar fazendo essa abordagem. Então, com certeza, aí, o nosso objetivo, a gente espera aí que a gente se cumpra, né? Que é mais segurança para a sociedade. Na verdade, o Elis já existe em estados de Minas Gerais há algum tempo. Aqui em patrocínio, ele é uma realidade, né? O Elis é um sócio da polícia militar. O que o Elis faz? Ele recebe as imagens capturadas por fãs diretores de placa, processa as imagens e fornece informações relevantes para a polícia militar. No caso, pode gerar alertas aí de veículos roubados, furtados, envolvidos em qualquer tipo de crime. O que a gente está mostrando aqui hoje é exatamente um projeto de expansão desse sistema de estados de patrocínio. O Patrocínio já tem várias câmaras que trabalham, tanto de leitores de placa quanto de Speed Drone, que é aquela que filma 360 graus. Nesse projeto de expansão, nós contemplamos mais 61 câmaras de leitores de placa, sobretudo para monitorar as estadas rurais, para levar mais segurança ao nome do campo. E o Conselho Rural de Segurança Pública, conhecendo esse projeto e entendendo a sua importância, já iniciou adquirindo quatro dessas câmaras, que foram instaladas na rodovia BR365 e na rodovia com acesso à cidade de BR36. Porque nós temos câmaras de leitores de placa, na verdade, espalhadas pelo Brasil todo, não só por Minas Gerais. Pelo software que nós temos aqui, pelo Helios e também pelo Cortex, que é um software da União e do Governo Federal, nós temos como acessar toda e qualquer câmara de leitores de placa. Então, quando eu vou lá e jogo a placa de um veículo, você pega para jogar um veículo, o seu veículo particular e jogar a placa dele, se você tiver ido no Rio de Janeiro, em Brasília, em São Paulo, em Uberlândia, em Belo Horizonte, em Patrocínio, em Patros de Minas, e nesses locais existirem câmaras de leitores de placa, a passagem daquele veículo ficou registrada, com foto, imagem, data e horário. Então, eu tenho como saber o itinerário de qualquer veículo, na circunstituição que ele passou, onde já existem essas câmaras. Em Patrocínio, já existem algumas. O projeto teve visa expandir essas câmaras, principalmente para o setor rural, para que a gente possa ter um controle mais efetivo da segurança em nosso município.